Música Estamos aqui diretamente das laterais, fundo agora da igreja com o nosso querido amigo aqui, o Alisson Alisson Rodrigo É? Esqueci Alisson, você que não faz parte do Ministério de Teatro você que não faz parte do Ministério de Louvor você que não faz parte, você que não é amigo que você tem a dizer sobre hoje o teatro da nossa igreja vai atuar, certo? Você sabe disso, está ciente, né? Você sabe da competência dos nossos irmãos O que você espera da apresentação de hoje? Espero que essa apresentação toque no coração de cada um dos irmãos que estão assistindo Glória a Deus Que bom, que benção Esse aqui é o nosso querido e amigo Júnior Antigo Restart Mas ele pode ser chamado de Just Beaver também Não fuja não, Dom, você é o próximo Ah, eu lhe entrevisto lá, não se procuro E aí você, que pelo menos faz parte do Ministério de Louvor ou pelo menos fazia, que nunca mais eu sei, tocou O que é que você espera da apresentação de hoje do teatro? Mas olha pra cá, cara A entrevista é mais ou menos eu, câmera, você O que é que você espera da apresentação de hoje do Ministério de Teatro da nossa igreja? Subir água Ah, eu espero muito sim, né? Que benção, cara Que maravilhoso Olha, nós ficamos felizes com a sua entrevista Realmente sua resposta é esclarecedora Você vai falar O que é que você estava fazendo, Dom? Vai puxar a descarga, é isso? Tudo bem, Dom? Gente, é isso aí, ó Nós esperamos que essa apresentação de hoje seja uma apresentação abençoada e venha transmitir realmente a palavra de Deus através da encenação que vai ser apresentada hoje Amém Amém